Na noite dessa quarta-feira, no auditório da Uninassal, a direção defensiva foi assunto da palestra da CETOP em comemoração ao Maio Amarelo. O superintendente da CETOP explica um pouco mais sobre a campanha do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um conceito mundial devido aos altos índices de acidentes de trânsito com morte e acidentes com vítimas. E aí a ONU, sabiamente, na data de 11 de maio de 2011, decretou ações de segurança no trânsito. E aí ficou conceituada no mês de maio com a cor amarela que quer dizer no trânsito, que é advertência e atenção. E assim, a fim de chamar a sociedade para refletir sobre acidentes de trânsito, ou seja, a vida em primeiro lugar. Não é a mobilidade, é a preocupação com a vida. Em Lauro de Freitas, as ações da campanha têm o objetivo de reeducar os condutores e pedestres. O cunho educativo é o principal. É você entender que você não pode estacionar em uma calçada e o pedestre transitar pela avenida ou pela rua, que está causando insegurança ao trânsito. Uso do telefone, smartphone, excesso de velocidade. Então, quando o órgão competente determina que a fiscalização, o limite de velocidade naquela via é X, é 60 km por hora, porque tem um estudo, realmente, de proteção e segurança à via. Então, em Lauro de Freitas, nós estamos falando de palestras nas faculdades, escolas públicas. Nós temos alguns eventos pontuais de fiscalizações na cidade. Nós estamos trabalhando também com café da manhã, envolvendo as empresas públicas e entidades de consciência, a segurança da vida ao trânsito. Então, a prefeitura sai na frente com esse propósito. Palestrante da noite, o agente de trânsito, Jamilton, explica o princípio da direção defensiva. A direção defensiva é o princípio básico para você garantir a sua vida. E a garantir a vida do cidadão que está ao seu lado e do cidadão que está dirigindo outro veículo. É uma pena que as pessoas falam que você tem que dirigir para você e para o outro, mas o grande problema é que esse outro não combina com você. E daí acontecem os conflitos, acontecem os acidentes. E o Brasil tem uma estatística sinistra de mortes e sequelados devido a essa questão. Jamilton conta ainda o que é fundamental para dirigir com segurança. Primeiro, você tem que conhecer as regras básicas de trânsito, né? Usar cintos de segurança, não avançar o sinal, você tem que dirigir com responsabilidade, você tem que procurar os caminhos alternativos, que às vezes as pessoas estão... A vida está tão... As pessoas estão... As vidas estão tão corridas que as pessoas estão andando com pressa. E essa pressa acaba acarretando o acidente no trânsito. É uma das razões que nós falamos é o seguinte, e dá preferência. As pessoas não se toleram mais. Simplesmente achou que você tomou, como se chama, uma fechada e já sai para as vias de fato. Para o advogado Mário, um dos fatores responsáveis pelos acidentes é a falta de conscientização dos motoristas. Essa conscientização dos motoristas hoje é um dos principais elementos que se falta para a redução dos acidentes de trânsito. Nós temos um código de trânsito avançado, muito próximo da necessidade que nós temos hoje. Nós temos uma estrutura significativa em termos de fiscalização, em termos de operacionalização, em termos de pavimentação, mas hoje o principal fator é a questão da conscientização dos motoristas, dos condutores, dos pedestres e também dos passageiros. Legenda Adriana Zanotto